Boa tarde, somos o Arco Vale Urgente desta quarta-feira, 23 de março de 2016. É, Júnior, hoje ao meu ver vejo que tá meio torto o negócio, mas acho que é por esse caminho mesmo, né? Olha, o pai da menina morta após a tentativa de assalto foi preso em Jacareí. A Urdã de São José dos Campos capturou mais de 4 mil escorpiões em dois cemitérios de São José dos Campos. Que absurdo, né? Dois criminosos são presos por furtarem um pesqueiro. O tiro saiu pela culatra. Na expectativa de levar os peixes, já tem o apelido de peixe na cadeia agora, né? Foi preso ontem à tarde. O pai da garota, de qual a idade da menina? Sete anos. Morta durante uma tentativa de roubo no bairro Novo Amanhecer, no município de Jacareí. Isso aconteceu no sábado. O pai teria confirmado que contratou essa dupla de assaltantes para assustar a ex-mulher. Mas não tinha intenção nenhuma, disse ele para o delegado na oitiva, nenhuma intenção em machucar a criança. O pedido de prisão temporária já foi expedido pela equipe da seccional de Jacareí. O homem permanece detido, aguardando a decisão da justiça. Com certeza vai preso e vai responder pelo crime. Vamos relembrar esse caso aí? A reportagem foi feita por Maiara Gouveia. Dois dias depois do crime, o próprio pai foi à delegacia de Jacareí confessar que contratou os bandidos. Eles simularam o assalto a esta casa, onde a mãe da criança abriu uma lanchonete que funcionava na garagem. Como no caixa havia só sete reais, um dos criminosos disparou um tiro, que acabou acertando Giovanna Ribeiro Vitória da Silva, de apenas sete anos. A garota foi enterrada no domingo. De acordo com o delegado, o pai culpa os bandidos pela morte da filha. A impressão que dá é de que ele não assume o resultado fatal, que ele não queria isso, ele queria apenas o susto, queria apenas o roubo. Então ele atribui a culpa total e a responsabilidade total pela consequente morte ao menor e ao outro implicado. Segundo a polícia civil, em depoimento, ele contou que queria mostrar à mãe da criança que o bairro Novo Amanhecer, onde ela morava e trabalhava, era perigoso. E assim, convencê-la a deixar o negócio. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os bandidos teriam recebido cem reais pelo crime. A polícia civil já desconfiava do envolvimento dele no crime, mas as provas vieram depois que as autoridades rastrearam ligações telefônicas entre o pai e os bandidos momentos antes da garota levar o tiro. Um dos criminosos é menor de idade, tem 17 anos e foi encontrado horas depois do crime. Ele está detido no centro de triagem. O outro, maior, também está preso. Já o pai da criança foi ouvido e liberado, pois a polícia civil aguarda uma decisão judicial. Na realidade, a justiça tem um período legal para se pronunciar. Nós temos certeza que ela vai conceder as medidas cautelares necessárias que o caso exige. E a polícia está cumprindo a sua obrigação. Apresentou as evidências, apresentou as medidas necessárias e agora tem que aguardar o desfecho. O inquérito policial já foi instaurado e tanto o pai da criança quanto os comparsas vão responder por latrocínio, roubo seguido de morte. O fato dele ser pai da criança pode aumentar a pena? Olha, pode levar o juiz a dar a pena máxima, né? Porque é uma circunstância extremamente gravosa para ele. É o país que a gente vive, é o Brasil. O pai contrata dois lambões, paga cem reais para esses bandidos pé de chinelo. Você vê que a crise está tão feia que estão matando por cem reais. A dupla vai ser punida, é óbvio, e o pai vai responder em liberdade. Se fosse num país de primeiro mundo, isso não aconteceria. Brasil! Brasil! É porque é Brasil, né? Brasil é tudo maravilhoso. A Polícia Federal iniciou hoje cedo, ou iniciou hoje cedo, uma operação para desmantelar ou desmontar uma quadrilha de tráfico de drogas internacional. E essa quadrilha atua no sul do Rio de Janeiro e também no interior de São Paulo. Serão cumpridos 65 mandados de prisão preventiva e 51 de busca e apreensão. Isso em diversas cidades. A operação foi batizada de Catitula. E no Vale do Paraíba, vai abranger aí, inclusive, São José dos Campos, viu? Pindamonhangaba, Taubaté, Tremembé, não põe a barba de molho, não. De repente, vocês vão ser... vão tomar banho de canequinha e vão ter que dançar. Não, não vai dançar a música do acasalamento, a dança do acasalamento, porque o tráfico de drogas é outra história, né? Tráfico internacional de drogas. A Polícia Militar prendeu hoje um homem por porte ilegal de arma. E a apreensão foi feita na Vila Romana, em Cruzeiro. A prisão foi realizada durante o patrulhamento pela região. Na abordagem, foi encontrada uma pistola calibre 6,35. Uma pequenininha, de tamanhinho tem a pistola. O suspeito, olha aí o tamanho. É miudinha, cabe na meia. O suspeito é amigo de outro homem que foi preso ontem por tentativa de roubo com um simulacro de arma de fogo. Bandido é amigo de bandido. Isso é fato, né? Isso não tem nem o que discutir. Um homem foi indiciado ontem por ter chutado um radar móvel no cidade de Salvador, em Jacareí. Só chutou o radar móvel. A delegacia, ele foi, volta aí, ele foi preso? O que aconteceu com ele? Só pra eu entender aqui. Ele foi indiciado. Tá, se ele tivesse sido preso, já falava, o cara chuta o radar, vai preso. O outro manda matar, não vai. Então, ele chutou um radar móvel no bairro Cidade Salvador, em Jacareí. A delegacia de investigações gerais já vinha investigando o caso e recebeu uma denúncia anônima. Ele e a esposa dele, né? Ele chegou, chutou e a esposa filmou o crime. Os dois foram encaminhados para o primeiro distrito. A mulher não vai responder por nenhum crime, porque ela foi a cinegrafista, ela foi o Júnior. Ela só filmou. Exatamente. Mas não queremos ela pra trabalhar aqui comigo, não, tá? Vai filmar o crime? Já o rapaz vai responder pelo crime de dano ao patrimônio público. A pena pode chegar de seis meses a três anos de detenção. Mas como aqui é Brasil, vai ficar aí, né, respondendo em liberdade ou de repente pagar a cesta básica. Os dois foram liberados após prestarem depoimento, já que não foram pegos em flagrante. Brasil é maravilhoso, né? Brasil! Brasil! Isso aqui é Brasil, gente. O Brasil tem coisa, eu falei esses dias aí, né, teve uma pessoa que mandou um WhatsApp e falou Poxa, Tony, o Brasil é legal. São os políticos que fazem isso. Pois é. E quem é que coloca os políticos lá? Se gostamos do país que vivemos, nós temos que colocar pessoas que cuidem bem, que administrem bem o nosso país, não é verdade? Agora coloca um pessoal lá, que está ruim, mas para eles está maravilhoso. Para eles a coisa está excelente e ninguém vai falar que está ruim. E isso, na verdade, é uma lavagem cerebral que faz em cada um deles, que se você perguntar para você falar mal deles, para algum soldado deles, eu digo isso, eles brigam, porque arrebentam com tudo e falam que tudo está maravilhoso. É o que eu falo. Mente com uma facilidade impressionante. 4.386 é o total de escorpiões que foram capturados nos dois cemitérios de São José dos Campos. Um deles em Santana e o outro no Jardim Morumbi. Nossa, quantidade gigantesca, hein? Em São José dos Campos. A operação foi feita entre 19 de fevereiro e 17 de março pela Urbã, com o apoio do Centro de Controle de Zoonose da cidade. O trabalho foi executado durante a noite, já que os escorpiões, os aracnídeos, têm o hábito de, é noturno, né? De sair durante a noite para caçar, para procurar o que comer. Eles vivem debaixo de pedras, fendas ou buracos no chão. Se você quer ajudar a combater o escorpião, nós vamos dar aqui algumas dicas para você. Então, preste bem atenção. Rebocar as paredes para tapar vãos e frestas, os buracos que ficam, né? Vedar soleiras das portas com um rolo cheio de areia. Ou você pode pegar uma câmara de ar, é uma dica, encher de areia, amarrar as pontas e colocar para evitar que o escorpião entre também. Tá? Porque o único predador do escorpião é a galinha da Angola. Então, você vai ter um monte de galinha da Angola no seu apartamento? Não dá. Então, utilize essa dica que a gente está dando aqui. Reparar rodapé soltos e colocar telas nas janelas ajuda bastante também. Colocar telas também nos ralos, porque eles vêm pelo esgoto. E manter os pontos de energia de telefone e também de eletricidade bem vedado, para ele não entrar por aquele buraquinho, não sair, né? Às vezes sobe pela laje e desce e acaba acessando a sua casa. Tá bom? Então, dado a dica aí, e o escorpião, na verdade, quando ele pica uma pessoa, meu, você tem que correr para o hospital para tomar o antídoto, porque é uma dor terrível e vai se espalhando pela corrente sanguínea. Então, só a galinha da Angola é o predador. Veneno não adianta, mata um aqui e o ano vai matar o outro. E detalhe, a fêmea, se estiver esperando escorpiãozinho e você aplicar o veneno, ela solta todos os filhotes para eles irem embora, para ela morrer e os filhotes crescerem. Chama o intervalo aí. Tchau. Tchau.